Fique por dentro do que é notícia no Centro Universitário Franciscano e também de alguns serviços em Santa Maria. O Polo EAD de Brasília, a última unidade presencial do Centro Universitário Franciscano a ser avaliada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, recebeu nota 4. O conceito obtido é em uma escala de 1 a 5. Os critérios levados em consideração para a nota 4 foram a organização institucional para o ensino à distância, o corpo social e as instalações físicas. As avaliações ocorreram entre os dias 5 e 8 de março. Os polos de Canguçu, Bagé, Santa Maria, Pelotas, Cruz Alta, Guaíra, no Paraná e Dourados, em Mato Grosso do Sul, já haviam sido avaliados. Agora, o Centro Universitário Franciscano aguarda a conclusão do processo de credenciamento pelo Ministério da Educação para iniciar as atividades. O curso superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos deve ser o primeiro a ser ofertado na modalidade à distância. O índice do custo de vida de Santa Maria do mês de janeiro de 2017 teve uma elevação de 0,15%, enquanto em fevereiro o indicador foi de mais 0,30%. Conforme análise dos dados coletados dos preços médios dos produtos e serviços, há uma desaceleração dos preços na cidade. O fator de maior influência sobre o índice veio do Grupo de Educação, que captou alta nas mensalidades escolares, cursos técnicos, superiores e de língua inglesa. O Grupo Despesas Pessoais também influenciou o resultado do índice. Atenção, comunidade acadêmica, vem aí mais um dia do Acolimento. E o Centro Universitário Franciscano estará presente em mais essa edição. Vai ter um espaço especial para quem quer registrar o momento e uma equipe divulgando os cursos da Unifra e tirando dúvidas sobre o vestibular. O dia do Acolimento 2017 é nesse sábado, 18 de março, das 9h30 da manhã, às 6h da tarde, no Parque da Medianeira. Esta edição do Boletim Diário termina aqui. Outras informações do Centro Universitário Franciscano você confere na página unifra.br. Reveja também todos os programas da TV Unifra no canal do YouTube, o Unifra Online. Outras informações do Centro Universitário Franciscano você confere na página unifra.br.